E aí Você é de cima de mim filhas da mãe Já sei Que ele que é Que ele é É não Olha Rock it up Rock it up Cusou lá e me dá 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 models Cusou lá e me dá autour do mundo Aí é um ali communicating Então Ele que sabe whose Tí Ela está doida hoje, pessoal, pessoas doidas. Ai não, boca meu! Ai não, boca meu! Ai não, boca meu! Ai não, boca meu! Bum! 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 O que é isso? A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?